Feito 10 Não, não Na chance é só sarra Não, não, não Não, não Não, não Não, não Faz a viagem da peca do bairro do doze Que tá muito louco aí, tanto, cês não? Aê! De novo! Vendo na venda, vendo na seta Vendo na seta Vendo na seta Vendo na seta Vendo na venda, vendo na seta Vendo na seta Essa é mais uma Porque talvez o para os pares não Elê de Charmos então pega της Isso amor! Vendo na seta Olha esse peito parou meio que gostar de rebolacha entrou no comarril ela fala posição Vai dar, vai dar senta não Vai dar, vai dar senta não Senta não Vai dar, vai dar senta não Ainda vem o borrador na minha frente, o bandido é condição Vem o borrador na minha frente, o chefinho é na condição Vem essa peca do baile do doce que tá muito louco, cheia de tesão Vai chefinho, que timadão A pedida de todos os clientes, é que o DJ chefinho tá, assim